Salve, peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Seriais. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% certista. Finalmente foi dada a largada para aquela que é a única e exclusiva missão do Novo Lingo Praiano para esta temporada de 2024, que é retornar o quanto antes para a Serie A de 2025, pois de três anos consecutivos, maternando bastante, torcendo, fazendo esforços para cair, graças à condução negligente do nosso presidente anterior, que nem vale a pena dizer o nome e que nunca mais retorna, nem mesmo como quadro de sócios do Novo Lingo Praiano, agora restamos a nos recuperar, levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima para 2025. Doze dias de intervalos que tivemos aí entre o final do Campeonato Paulista até o início do calendário da CBF de todas as esferas das divisões nacionais. Tivemos o anúncio do Transferban, que acabou temporariamente, pelo menos até, só que se comprometer a pagar direitinho as parcelas que combinou com o clube russo, que aceitou parcelar essa dívida do Cueva, por exemplo, que conseguiu, pelo exemplo, ter o registro do clube, conseguir, pelo menos, anunciar a contratação do Rodrigo Ferreira, que já estreou nesta partida, entrou no segundo tempo, lateral esquerdo vira sol. Tivemos também o acordo que foi feito com o Fortaleza, na troca de laterais esquerdos, com o Gonçalo Escobar, em troca da saída do Felipe e João, que muitos soltaram fogos, porque esse derrotismo, essa era de depreciação do Alvinegro, coincidencional, desde que ele entrou em 2019, ficou cinco anos, um período que nem mesmo o Neymar ficou, talvez tenha sido, bom, certos fluidos, que certos jogadores que sequer deveriam passar pelo Alvinegro e não passem nunca mais. Mesmo que ele tenha um certo relativo talento, mas o que importa era o comprometimento com a camisa. Bem como o volante Patrick, outro volante meio campista, acima dos 30 anos, que vai reforçar o quadro avileiro, ele que veio do Atlético Mineiro e, com certeza, vai integrar a equipe Santista, por indicações da nossa comissão técnica capitaneada pelo Fábio Cari. Bom, vou fazer uma análise aqui do que foi esta partida, lógico, sem antes também fazer uma menção rosa de alguns fatos curiosos nesse confronto direto com a equipe do Pai Sandu, por exemplo. O último confronto que tivemos com a equipe paraense, antes desse, lá em 2017, o Rainer, por incrível que pareça, foi um dos jogadores adversários naquela... Jogo na final da Copa do Brasil, 2017, em que ele atuava pelo Pai Sandu, tá bom? Logo, o Rainer, que já estava dando como certo a sua transferência para o Vitória da Bahia, só que a coisa me loucou lá, então, com a saída do Felipe Jonathan e ainda algumas, pelo menos, duvidosas dúvidas a respeito de reforço do elenco, ainda ele ainda continua por aqui. Bom, também o Robinho, não o Robinho das Pedaladas, o Robigol, que é um pouquinho mais novo, é o Robinho, que entrou no Santos, acho que, inclusive, dos 2007, 2008, ficou um pouquinho tempo aqui na Vila Belmiro, mas, quando saiu, se tornou até ídolo do Pai Sandu, é o Robigol, vamos lá. E também, outro fato curioso, que não foi noticiado também nos nossos meios aqui das mídias sociais, o veteraníssimo Hélio dos Anjos. Quem não se lembra, ele era o treinador do Vitória da Bahia naquele confronto lá em 2004, no ano do nosso último título brasileiro, que a gente venceu por 4x1, e jogaram uma garrafinha d'água na cabeça dele. Por causa dessa garrafinha d'água no Hélio dos Anjos, que o Santos acabou sendo punido naquele ano, e não pôde jogar as partidas como mandante na Vila Belmiro. Jogou os dois últimos rodadas no Anacleto Capanela, no estádio de São Caetano, e a partida que deu o título contra o Vasco lá em Rio Preto, que a Vila tinha sido intensidade em função disso. Só apenas para desanuviar um pouco este tenso jogo, tenso para a torcida, porque, embora for um placar, lógico, que o Santos fez, não fez mais do que a obrigação de vivencer pelo placar de dois tentos a zero, mas dá uma certa pulga atrás do oleiro para o torcedor, pelo menos no que se viu no primeiro tempo. Uma equipe que parecia que ainda estava na Série A, ainda não conseguiu abraçar esse ambiente de Série B. Todos, para quem conhece um pouco mais e assiste algumas partidas das divisões anteriores, sabem que Série B é raça, é mais coração, é mais pegada, é mais intensidade, bolas divididas, é qualquer lance que não vai ser falta, como alguns jogadores caídos na área, achando que o juiz daria. Então, alguns atletas do Santos, acho que deveriam botar um pouco na cabeça que, para a gente sair desse tratoleiro, temos que abraçar a Série B, temos que abraçar a divisão, e temos que ter este espírito de combatividade maior, do que se costumava ter nas divisões de elite, por exemplo. E o que se viu hoje, pelo menos na primeira etapa, uma equipe que mal conseguia finalizar, algo que é crônico, desde anos neste time, que nos fez, acabou, nos resultando nesta situação, finalmente. O único lance de perigo que tivemos foi justamente numa bola aérea para a cabeçada do jovem que, surpreendentemente, Fábio Carelli optou por colocar o jovem jogador da base, vindo do subvivente do Santos, já entrando na partida com o titular, já que todos sabem que Morelos ainda não tem condições algumas, fisicamente, em termos físicos, de jogar qualquer partida, em qualquer divisão. Isso ficou latente na final do estadual, e vai ficar latente, enquanto ele não conseguir se recuperar, e pelo menos criar vergonha na cara, algo que até o presidente Marcelo Teixeira acabou escancarando isso, para ver se, pelo menos, tira-se alguma coisa, algum proveito, desse elefante branco que ele ajudou na gestão anterior. Um salário alto de R$ 900 mil, e que, ainda assim, com essa política de reduzir o salário pela metade, ainda está acima do teto, que ele ganha metade, R$ 450 mil, algo que R$ 350, que é a média de um jogador de hoje, e os Santos aceitaram reduzir para disputar essa temporada. Pois bem, uma equipe que mal conseguia construir jogadas, o Juliano, especialmente hoje, tido como, o Leandro, única referência no nosso meio, sumido na partida, toda bola, toda dividida, não se encontrava o meio, a Santista, toda bola que, pelo menos, tentava dar o passe para ele, se encontrava sempre atrás dos marcadores adversários. Não se achava o Juliano nessa partida, pelo menos, no primeiro tempo. Foi, lógico, anulado, foi a grande, principal pretensão, claríssima de anular, equipes adversários, vão se enfiar muito em marcar o Juliano, tido como uma das referências do nosso time, mas não dá para aceitar certas coisas, como a falta de atitude, pelo menos, nesta parte do jogo. Não foi somente erro. Os nossos meios, virando muito o passe, tanto o João Schmidt quanto o Diego Pituca, que a bola não chegava, toda bola dividida era do Paysambu, que demonstrou muito mais intensidade física, toda dividida, toda bola roubada era a única e exclusiva deles. Também nos nossos alas, hoje, que entraram, aí vale uma grande dose de preocupação. O próprio Reiner, que poderia ser um dos caras para auxiliar, ou fazer auxílio do Guilherme, não aconteceu. o Tolandos, que a bola, ele, pelo menos, até procurava dançar, mas a bola não chegava nele, ou o Guilherme não procurava passar, decidia sempre cortar para dentro, como também o Otero, que embora, aí vale uma certa meia curva por aqui, embora não teria tirado o Otero no segundo tempo, ele foi um dos que mais apareceram para a intensidade dele, mesmo sendo veterano, também não dá para citar que ele e o Adelan também não estavam com uma certa química, para subir das laterais, o Adelan também não subia. isso se refletiu na nossa falta de criatividade no jogo, então, não conseguimos finalizar, enquanto que da parte deles, se fosse uma equipe um pouco mais qualificada nesse ponto, poderíamos ter perdido. O Pai Sandu, todo o espaço que tinha, e fazendo até o reforço desse ambiente de abraçar a CLB, eles finalizavam, fraco, mas finalizavam, tiveram chances mais maiores do que o Santos teve na primeira parte em função disso. veio o segundo tempo, aí, lógico, o Carilho deu uma chacoalhada, não gostou, talvez, da falta, ou pelo menos, alguma coisa que ele gostaria que se propôsse nos nossos laterais, o Sherman entrou, depois entrou, o Reiner saindo para a entrada já da estreia do Rodrigo Ferreira, as coisas melhoraram um pouco com a mudança dos nossos laterais, e também porque a equipe estava, pelo menos, abdicando da chamada marcação alta na saída de bola. Algo que nós não temos ainda, por exemplo, a saída de bola até a Evo, sempre quando a bola chega, por exemplo, na saída de bola com o pé com o João Paulo, temos que refrar. Isso aí vai ser, acho que vai ser a tônica dessa temporada toda, porque se não corrigiu em 12 dias, não vai ser agora na estreia da C&B que vai não ter alguma coisa positiva de se tentar sair a bola com a bola no pé. Uma equipe com uma média de idade avançada como a nossa realmente vai ser difícil, pelo menos que outras mais jovens, como essa do Paysadu, por exemplo, ganharam quase todas em termos disso. Mas no segundo tempo as coisas melhoraram um pouco por causa que a gente conseguiu ter, além da marcação alta, um pouco mais de atitude. Ainda a parte até do próprio Juliano, por exemplo. E a gente conseguiu roubar um pouco mais as bolas, o João Schmidt um pouco mais adiantado, o Pituca, por exemplo, embora errando muitos passos, vai se fazendo aquela marcação de correr sempre um lado para o outro do campo. Mas o grande diferencial aí vai sim voltando ao assunto do Otero, que eu não tiraria, mas o Carilho, por incrível que pareça, acabou tendo a estrela. E quando o Otero saiu para a entrada do Pedrinho, fez-se aquilo que, por exemplo, outros jogadores como o Fur, que não conseguiram a competência de fazer, que é a finalização, no aspecto da finalização. E numa jogada de mano a mano do Pedrinho, que acabou finalmente saindo a abertura do marcador, de um a zero. Embora ele também tenha feito alguns erros, alguns lances, que poderiam ter culminado no empate do Parcelino, uma roubada de bola deles quando os laterais dele subiam, mas não dá para negar que o Pedrinho foi a grande referência, tanto no primeiro quanto no segundo gol, que foi resultante de uma finalização dele para o rebote do Guilherme. Guilherme, que hoje é um dos jogadores que eu citei aqui, que precisa realmente virar a chavinha, que a gente não está numa primeira divisão mais. É um pouco mais de pegada, um pouco mais de atitude, que acabou sendo agraciada aí pelo segundo gol ao definitivo. Embora ainda continuar pecando nas certas tomadas de decisão da parte dele, mesmo agora encontrando algum lateral como o Rodrigo Ferreira, que até estreou bem, muita gente fazendo agora ainda compartilhou com o Felipe Janta, mas hoje o Rodrigo Ferreira foi muito bem porque deu um pouco mais de combatividade que o Rainer não teve no primeiro tempo. Hoje foi uma boa estreia da parte dele. Falando também no Chermou, que fez apenas o feijão com arroz e que fez ele se destacar nas partidas aí das decisivas aí do mata-mata do Paulista. Hoje, por exemplo, embora não tenha auxiliado tanto como poderia ser o Adelan, pelo menos no quesito da defesa, no quesito do desarme, esse rapaz está se demonstrando aí uma grande alternativa para uma posição que há anos a gente sofria para ter alguém como referência que é a lateral direita. Então pode fazer sombra para o Adelan sem sombra de duva ou para o próprio Rainer, se ele voltar na posição, por exemplo, já que agora temos aí dois laterais esquerdos de ofício e mais um que caso o Souza e o Kevson retornarem de presões também poderemos aí preencher essas lacunas. Mas falta ainda a nossa parte do meio da nossa criação de jogada continua realmente faltando. Com o Juliano fora de combate ou com ele ruim e com outra alternativa ainda não temos ainda uma sombra perante a dele, talvez se espere que seja o Patrick que eu acho bom, eu não quero ser pessimista antes da hora porque o Cazares todo mundo sabe que realmente vai ser difícil por exemplo ele ter a mesma presença do Juliano. Então vamos ter esse problema do meio ainda, ainda que por exemplo talvez o Patrick possa ajudar em alguma coisa nesse ponto. E uma menção é o Júlio Fouque muitos falam que ele é voluntarioso mas certos lances como ele sendo central avante não dá para perder. No lance que um contra-ataque logo depois do primeiro gol a gente teve a oportunidade de já definir o marcador no meio do segundo tempo ele chutou em cima do goleiro uma bola fraca aí não dá né Júlio César Fouque você desse jeito acaba enfraquecendo o prestígio que você conquistou nessa posição nivelada para baixo de opções que nós temos com você e com o Morelos e agora com o Enzo Monteiro aí estreando. Realmente não dá para se perder um gol que ele perdeu não. Isso a gente pode talvez mencionar o fato da nossa zaga do Joaquim e do Gil continua sendo a única parte que não dá para se criticar nesse ponto. uma equipe que hoje o Passandu teve uma proposta bem clara de eco-ofensividade e intensidade mas que pecava nas finalizações para a sorte nossa também. Se fosse o contrário nossa situação na estreia poderia ter sido difícil. Uma prova de que realmente a Série B não vai ser fácil embora a gente conquistou esses três pontos importantes e a próxima partida vai ser diante do Havaí que vai ser lá fora de casa também não será fácil nenhuma partida vai ser fácil mesmo com o Santos sendo a grande vedete estreando nessa competição e todos vão querer ganhar no Santos então esses fatores a gente precisa pelo menos abraçar que é essa intensidade para a gente poder finalmente sorrir e não chorar para permanecer nessa divisão maldita e finalmente voltarmos para onde nós nunca deveríamos ter saído. Por enquanto é isso galera deixe os gestores de críticas na sessão de comentários a respeito do que foi esta partida até a próxima Santos sempre Santos valeu